Vambora embora mano, junta logo os teus panos E a baladeira o popopo já vai zafar Te passa logo o extrato, aquele passe-cloque Toma teu moque e vamos logo se mandar Vê se não esquece o paneiro de farinha Que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher O piquiá misturado com maniçoba Falou com uma gororoba na viagem pra comer